Eletro! E Dino! Zemo, Zemo, Carmeta! Está chegando! Está chegando. E que se malupolou? Guau, Guau! É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Tudo bem, tudo bem. Esmeralda, Riga Menda. Espera para o próximo lugar. Todos nós temos o nosso grupo. Não vamos chamar de nome. Nós temos dois bicos. Eles se acordaram. Nós nos preparamos para o grupo. Eles não estão sem nós. Você pergunta, Elvis Delic. Você pergunta se você quiser fazer isso. Não, não, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem nada, você vê que é o cara. Obrigado, meu irmão. Eleni! Eleni! O que é isso? Você diz que você quer tomar Elenna? Não. O que é isso? Você quer tomar Elenna? Eu não tenho dinheiro para a venda. Não tem nada. O que é isso? Os pontos trabalhos? Não tem nada tanqueado O que é isso? Nossa, olha! O que é isso? Vamos com um 0,001 por aí Mistão me alas?